Vou lhe contar-lhe uma história Ele ficou conhecido, gaúcho do pala branco Ele então foi num fandango que tinha na região Dançou com a mais linda moça, a mais linda do salão Essa moça tão bonita derrubou seu coração Caiu no pialo do amor e se entregou a paixão Quando terminou o fandango, falou do seu sentimento Quero falar com teu pai, pedir você em casamento A noite tá muito escura, você sozinha na estrada Na garupa do alazão, eu levo você pra casa O alazão relinchava, querendo poder falar Pois tinha algo estranho, mas não podia explicar Quando chegou no portão, a mocinha lhe pediu Me deu o seu pala branco e dele se despediu No outro dia bem cedo, o mocinho levantou Foi visitar o pai da moça Chegou lá e se apresentou O gaúcho pai da moça Não sabia o que falar Disse bom dia gaúcho Que mandou o moço entrar Eu conheci tua filha Não sai do meu pensamento E seu senhor concordar Quero marcar o casamento O velho então foi dizendo Não sei o que aconteceu Ontem fez quarenta anos E a minha filha morreu O moço ficou tão triste Não queria acreditar Então quero que me mostre Aonde sua filha está O velho então foi dizendo Por favor não quero espanto Ao chegar no cemitéio Estava lá Seu pala branco